Então, vamos hoje, Bezrat Hashem, vamos acabar com o Lashonará, literalmente, e também aqui no livro, vamos acabar com o Lashonará, Bezrat Hashem, vamos tentar tirar o Lashonará da nossa vida, vamos tentar tirar o Lashonará de dentro do povo judeu, porque Moshe Rabbeinu já sabia que o motivo que a Galut, que o exílio estava tão duro e tão longo para o povo judeu, é justamente por causa de delações, por causa de Lashonará, por ódio gratuito que estava tendo dentro de Amistrael, então, Bezrat Hashem, para a gente acabar toda essa situação, para acabar com o nosso exílio, vamos hoje, Bezrat Hashem, acabar também com o nosso Lashonará. E a verdade é que a gente parou aqui num ponto que é fundamental, se a gente um dia quiser, na vida de verdade, parar de fazer Lashonará, precisa começar Minas Chamais, do ponto onde a gente parou na última aula, vamos trabalhar muito o ponto de julgar as pessoas para o bem, o conceito de dinlecafschut, de dar o benefício da dúvida, de sempre julgar as pessoas de uma maneira favorável, porque é isso que é a cura do Lashonará, a gente fala Lashonará, infelizmente, quando a gente julga mal as pessoas, quando a gente interpreta, sempre de uma maneira negativa a qualquer situação, quando ao invés de olhar para o lado positivo, a gente prefere procurar o lado negativo e os defeitos, essa é a fonte do Lashonará, então, se a gente quer parar de fazer Lashonará, tem que ir direto na fonte, tem que secar a fonte do Lashonará, que é o julgamento desfavorável, então, ter uma mitzvah da Torá, é uma das mitzvotas da Torá, a gente julgar as pessoas de uma maneira positiva, a gente dá o dinlecafschut, a gente pendeça e tem dois lados da balança, um lado que a pessoa fez uma coisa negativa, mas tem um lado que pode ser, dá para interpretar isso de uma maneira positiva, dá para tentar entender o outro lado da história e isso, com certeza, vai acabar com o Lashonará, então, assim fala o Orhotsarikim, se você viu uma pessoa, que ele falou alguma coisa, ou ele fez algum ato, e tem duas opções, eu posso julgar essa situação de uma maneira positiva, ou eu posso julgar essa situação de uma maneira negativa, quer dizer, dá para julgar de alguma maneira que ele realmente é culpado, mas eu posso talvez julgar que ele é inocente na situação, tem um lado que ele pode ser inocente, imruirei eloquim, então aqui a gente vai dividir em três grupos de pessoas, se a gente está falando agora de um irei eloquim, uma pessoa com temor a Deus, nitraievet ladunolekavschut, a gente tem uma obrigação da Torá de julgar essa pessoa de maneira favorável, aldere remet, isso vai ser emet, isso não é uma autoenganação, não, mas a situação parece que ele fez alguma coisa, a emet nesse caso, como se trata de alguém que tem irachamain, que tem temor a Deus, com certeza a gente tem toda obrigação do mundo de tentar julgar essa pessoa de uma maneira favorável, e isso vai ser emet, isso vai ser a verdade da situação, mesmo que, apesar de ter dois lados na situação, o pende muito mais para o lado, que realmente a pessoa é culpada, mesmo assim, a gente tem que julgar a situação para o bem, eu não lembro se eu contei aqui na aula, aconteceu comigo na época que Baruch Hashem, eu estava começando a realmente guardar Shabbat, eu queria cumprir Shabbat, e emprestaram para a gente um apartamento, para um grupo de rapazes, para a gente ficar no Shabbat, e uma pessoa, sem o dono da casa saber, teve uma pessoa que ele quis fazer um agrado para a gente, para o Shabbat, de todos esses rapazes ser mais gostoso, ele comprou para a gente um monte de latas de cerveja, ele comprou doces para deixá-la no apartamento, para quando a gente voltasse para dormir, a gente ter um apartamento, um ambiente gostoso, e a esposa do dono do apartamento, eles tinham ido para fora do Brasil, ela voltou para o Brasil, quando ela chega no apartamento, ela vê a geladeira cheia de cerveja, doces, o que ela pensou? Estão dando uma festa aqui na minha casa, a gente emprestou para um grupo de jovens, para eles guardarem Shabbat, eles devem estar dando festas, devem estar convidando meninas, então, olha que incrível, sempre, mesmo que parece, tem todos os indícios do mundo, e é muito difícil julgar essa situação de uma maneira favorável, mesmo assim, a gente tem uma obrigação de tentar procurar uma história, também já não lembro se a gente contou nas aulas, de uma moça que era Balá Tchuvá, que ela estava voltando em Tchuvá e se aproximando do judaísmo, e ela era uma pintora famosa, certa vez ela estava precisando muito de dinheiro, ela levou duas pinturas para fazer a moldura, e uma das pinturas ela desapareceu, só que ela não tinha pedido recibo, porque o dono da loja que fazia molduras também era um judeu religioso, e ela ficou mal, ela começou a achar que aquele homem tinha roubado o quadro dela, e ela ficou pensando, falou, não, mas não tem outra explicação, porque eu tenho certeza que eu entreguei na mão dele os dois quadros, e um desapareceu, o homem deve estar me roubando, ele deve ter vendido o meu quadro, e infelizmente ele não quer me dar o dinheiro, mas ela sabia que ela tem que ficar quebrando a cabeça até encontrar uma solução, e no final Minas Chamayim, ela teve uma ideia genial de tanto que ela quis, Deus iluminou ela, e ela pediu para abrir o quadro, para abrir a moldura, e o que aconteceu? Uma pintura estava grudada na outra pintura, as duas foram emolduradas de uma vez só, então quando a gente se esforça, a Shem vai dar esse presente da gente encontrar a Emet, quando a gente está falando de pessoas com temor a Deus, sempre tem que julgar para o bem, e sempre tem uma maneira de Bezrat Hashem, a gente realmente justificar essa atitude que a pessoa tomou. Beimu Beinoni, a segunda situação é quando a gente está falando de uma pessoa Beinoni, uma pessoa intermediária, às vezes ela faz mitzvot, às vezes ela dá umas tropeçadas, ela acaba fazendo algumas averot, se tem uma dúvida se ela fez uma coisa positiva ou uma coisa negativa, a gente tem que julgar essa pessoa, fazer pender para o lado que realmente, para o lado julgar de uma maneira favorável. Se a gente julgar as pessoas de forma favorável, Deus também vai julgar a gente de maneira favorável. Então aqui acabaram de me escrever que a gente não deve nada para ninguém, mas só para Hashem, é verdade, mas por outro lado tem o aspecto do Maritime, também aos olhos das pessoas a gente tem que sempre tentar fazer o que é correto, mas em relação aos outros sempre a gente tem que julgar de uma maneira favorável, tentar, e se a gente faz isso, quantas coisas erradas a gente faz na vida, se a gente julgar os outros para o bem, Hashem também vai julgar a gente para o bem, em todas as situações que realmente a gente também tem os nossos dois lados. A gente também tem que lembrar, da mesma forma que os outros tropeçam, que a gente também sempre tropeça, da mesma forma que a gente quer que Deus procure méritos para trazer coisas boas para a gente, vamos começar a procurar também méritos nas outras pessoas. E essa é uma das 613 mitzvot da Torá, uma das mitzvot positivas da Torá, com justiça julgue teu companheiro, não está escrito com bondade, com justiça, quando você julga as pessoas procurando o lado da inocência das pessoas, você está sempre julgando a pessoa com justiça, sem ser precipitado, dando para a pessoa a chance dela se explicar, a chance dela justificar o ato dela, isso é julgar com justiça, isso é fazer emet, não é resen, não é bondade, é mishpat, isso é julgar da maneira correta. E mesmo que, nesse caso de um benonid, uma pessoa intermediária, está pendendo mais para o lado da culpa do que para o lado da inocência, mesmo assim, tenta olhar a situação como se fosse uma dúvida, e tenta não decidir isso de uma maneira desfavorável. Mesmo assim, continua para esse benonid. Olha, às vezes ele tropeça em transgressões, mesmo assim, deixa como se fosse uma dúvida o que está acontecendo aqui e julga ele de forma favorável. A única exceção que vai ter aqui, se estamos falando aqui de um rachá, de uma pessoa perversa, que a maioria dos seus atos são atos ruins, são atos de transgressão. Aqui sim, veio a data que em niratashem itale beliboi, você sabe que é uma pessoa que não tem temor a Deus, que não se importa de fazer transgressões, que não se importa de passar por cima dos outros, de ser desonesto. Aqui já não tem mais obrigação nenhuma da gente julgar essa pessoa para o bem. Se é uma pessoa que a maioria dos atos são atos ruins e que essa pessoa, ela não tem temor a Deus, aqui não tem mitzvah de julgar essa pessoa favoravelmente. Se veio uma pessoa e revelou as nossas transgressões, ele começou a contar em público algum erro que eu cometi, já que ele revelou as minhas transgressões, agora eu também vou revelar as dele, que não faça isso, porque está escrito na Torá, para a gente não guardar rancor, para a gente não se vingar de uma pessoa. Ele está fazendo errado, é problema dele com Hashem, a gente tem que perdoar as pessoas, a gente tem que passar por cima dos erros das pessoas. Não é porque ele está fazendo errado que a gente tem que cair no mesmo erro, então a gente tem que fugir e é muito comum, quer dizer, se ele está trazendo aqui e a gente sabe no nosso dia a dia o quanto isso mexe com o nosso cavalo, o quanto isso deixa a gente louco da vida quando alguém começa publicamente revelar os erros que a gente cometeu. Então, Besdrat Hashem, a gente tem que ter força, a gente tem que ser guibor, a gente tem que ser valente para nessa hora conseguir ter força de vontade de fechar a boca e não cair também, porque o outro fez uma transgressão, isso não quer dizer que você também tem que destruir o teu olamabá, o teu mundo vindouro. Vegam lotit paer, também a gente não deve se gabar e dizer afalpicheu gilalai, falar isso em público, olha, mesmo que esse cara ele está revelando as minhas transgressões, anilou a galea lava, olha, eu não vou contar as coisas que eu sei sobre ele. Então, isso também é uma verá, que baseia de burguilita retzi, porque aqui você já mostrou para as pessoas que você sabe que ele faz coisas erradas, aqui também tem lachonará, vezeia davari cargadol beirat chamay, isso é um dos princípios mais importantes de quem tem temor a Deus. Então, quer dizer, a gente revelar as averotos do outro, porque ele revelou as nossas, isso demonstra falta de temor a Deus, a gente tem que guardar a nossa língua, mesmo que o outro está fazendo averoto, o outro está denegrindo, está manchando o nosso nome, você tem direito de se defender, de limpar o teu nome, de conversar com as pessoas, isso com certeza, mas não precisa você ficar sujando o nome do outro, já que ele sujou o teu nome, e eu vou sujar o nome dele, isso é uma demonstração de falta de irat chamay, de falta de temor a Deus, não estou falando que isso é fácil, isso é um teste muito difícil, para quem já passou isso na vida, sabe o quanto isso mexe com a gente, mas a gente tem que ter essa força, a gente tem que leid gaber e conseguir vencer esse Yetzirah, que quer derrubar a gente, e infelizmente, já que o outro tropeçou, o satano Yetzirah, quer que a gente também tropece junto, na mesma vera, agora se o transgressor, ele não tem temor a Deus, agora se é uma pessoa, que infelizmente, já tirou o jugo de Deus, das suas costas, é alguém que infelizmente, ele não se importa, de fazer transgressões, ele não se importa, de fazer coisas erradas, e ele faz transgressões, que não tem nem como julgar favoravelmente, que ele não sabia que é errado, uma pessoa que comete adultério, uma pessoa que come alguma coisa, que todo mundo sabe, que é uma proibição da Torá, até uma criança saberia disso, mitzvah lesaper bignutoh, aqui sim é mitzvah, a gente falar dos maus atos dessa pessoa, porque, le galot hataav, u levayesh le balei averot, beinei bnei adam, então a gente deve revelar os atos dessa pessoa, diante dos outros, porque, isso tem que tomar muito cuidado, que tudo isso que eu estou falando, se a gente fizer lexem chamai, se a gente fizer com intenções corretas, qual é a intenção correta? bavur sheish meua am, veima subo, para que as pessoas entendam, que essa pessoa é desprezível, que a gente deve se afastar dela, porque com certeza, uma pessoa com essa índole, com esse tipo de comportamento, ele não só, ele cai, ele traz outras pessoas junto com ele, ele também desvia pessoas dos caminhos da Torá, e essas pessoas, se você advertir elas, sobre quem é essa pessoa, esse perverso, você vai conseguir afastar pessoas, das transgressões, e isso vai acabar se transformando, numa mitzvah, como está escrito em Mishlei, Shlomo Amélech ensinou nos provérbios, Toavá Tzadikim Ishavel, um transgressor, ele deve ser uma abominação, aos olhos do Tzadik, então, isso a gente deve mostrar para as pessoas, quem é esse homem de verdade, para que ele não consiga convencer ninguém, a fazer transgressões, e não desvie, ninguém dos caminhos corretos, mas, de novo, a gente tem que ser muito cuidadoso, o Yetzir Ará, ele trabalha 24 horas por dia, e ele quer derrubar a gente, então, a gente começa a querer rotular todo mundo, ah, o Rabino falou que podia, eu acho que essa pessoa se enquadra, naquela situação que o Rabino falou, se a gente já tem algum motivo pessoal, para não gostar de uma pessoa, essa permissão não existe, porque, com certeza, a gente está subornado, a gente tem uma alegria especial, de estar denegrindo essa permissão, essa pessoa, já não é mais Lechem Shamayim, não é mais permitido, a gente falar mal, dessa pessoa publicamente, Venemari também está escrito, Irá Tashem, Siná Sonatará, é uma demonstração, de temor a Deus, é a gente odiar, todo tipo de mal, todo tipo de pessoas ruins, e de atos ruins, óbvio, não odiar, o ser humano, aquela pessoa, mais odiar, o que ela faz, o comportamento dela, isso é uma demonstração, de Irá Txamayim, Ve Amru, e assim, os nossos sábios, também falaram, no Talmud, no Talmud, Lechem Sham Shamayim, tudo isso, a gente só pode fazer, Lechem Shamayim, se for para advertir as pessoas, mesmo que, esse Irá Txam, ele tem um pai Tzadik, mas, olha o que o pai permitiu, que o filho se transformasse, e o contrário, mesmo que o pai, ele é um perverso, se ele tem um filho, que Baruch Hashem, está nos caminhos corretos, a gente pode louvar, essa pessoa mesmo, que seja louvando, também o pai dela, se isso for, dar para as pessoas, um bom exemplo, então, mitzvah, da gente afastar as pessoas, dos maus caminhos, das más pessoas, e aqui, tem que tomar muito cuidado, deve ser, 100% Lechem Shamayim, se for para engrandecer, o nome de Deus, se for para aproximar, as pessoas da Torá, mas, nunca Deus nos livre, a gente fazer isso, com intenções, se a gente já tem, uma coisa pessoal, se realmente, você já está bravo com a pessoa, e você tem uma alegria especial, de revelar alguma coisa negativa dela, certeza que isso é proibido, isso é Lashonara, e é gravíssimo, como qualquer outro tipo, de Lashonara, avalemishemikotetimoh, mas uma pessoa, que você, como a gente explicou, que você está brigado, com ela, você tem, já, alguma diferença, com essa pessoa, o mechavemleherpoh, o mechavemleherpoh, le'naato, levad, e você quer humilhar ela, porque você vai ter, um proveito pessoal disso, ve'lo lechem shamayim, isso não vai ser um ato, lechem shamayim, em lo legalot ratató, é proibido, a gente revelar, qual foi a transgressão, que essa pessoa fez, ve'renima megaleazê, urhotê, em lo legalot pechashelhotê herer, olha que incrível, e se você mesmo, não é uma pessoa, que é um exemplo, se você também, é um transgressor, que também tropeça, nas averot, quem é você agora, você vai ser um modelo, para as pessoas, querendo que se afastem, desse transgressor, mas você faz, as mesmas erros, as mesmas transgressões, por que que você acha, que você é melhor, então você quer afastar, as pessoas, desse transgressor, mas você não se importa, de fazer as mesmas transgressões, então certeza, que nesse caso, be'vatay, em me galê, mistarav le tová, porque se você também, é uma pessoa, de má índole, certeza que você, não está fazendo isso, lechem shamayim, você não está fazendo isso, com boas intenções, o d'vars fatay, arlele marsor, e infelizmente, são aquelas pessoas, que Shlomo Améler falou, que as conversas, dos seus lábios, sempre são, para denegrir, para mostrar, que o outro está errado, que tem falha, nos outros, essa pessoa, não tem permissão, nenhuma, de novo, tem que tomar, muito cuidado, se a gente, é uma pessoa, boa pura, se nós somos pessoas, que estamos limpas, de transgressões, e que realmente, a gente quer, falar mal, de uma pessoa, para alertar, os outros, para não andar, nos caminhos dela, mas, é aquele famoso, e velho ditado, do sujo, falando do mal lavado, o que que o sujo, ele está denegrindo, o mal lavado, aos olhos da pessoa, se às vezes, ele é ainda mais sujo, do que aquele mal lavado, então, a gente tem que tomar, muito cuidado, antes de tudo, a gente checar, os nossos próprios atos, para entender, se a gente está, no nível de realmente, advertir as pessoas, em relação a uma outra pessoa, se realmente, a gente está, acima dessas transgressões, para checar, se o nosso ato, está sendo feito, lechem chamayim, aqui ele vai trazer, um pouquinho, aqui estão me perguntando, uma pergunta interessante, se pode contar, para um rabino, o que está incomodando, dentro do nosso coração, de novo, óbvio, que se a gente, precisa desabafar, às vezes, o rabino, tem até a permissão, de escutar, coisas negativas, porque o rabino, vai tentar julgar, a situação, de forma favorável, ou ele pode tomar, uma atitude, de falar com a pessoa, olha, essa pessoa, me causou um dano, e o rabino, pode talvez, conversar com a pessoa, e convencer ele, de pagar, pelo dano, que ele fez, se a pessoa, faz um negócio, desonesto, que ele devolva o dinheiro, então, às vezes, falar com o rabino, pode ajudar, então, tudo, de novo, depende, das nossas, cavanot, qual é a minha, verdadeira, intenção, de eu estar contando, as coisas, para o rabino, se for um desabafo, se eu vou me sentir melhor, se eu vou tirar um peso, se Bezrat Hashem, esse rabino, ele pode tomar alguma atitude, que pode reverter a situação, isso é chamado, falar com toelet, falar com benefício, e com certeza, isso é permitido, se a gente quer denegrir, aos olhos do rabino, então, não importa, que é rabino, rabinos, não estão acima, de Deus, rabinos, também podem tropeçar, de escutar, lachonará, então, não tem nenhuma permissão, de ficar falando coisas, para um rabino, sem intenção, é denegrir os outros, e aqui, a gente pode estar caindo, numa transgressão, que é, colocar um tropeço, na frente de um cego, então, de novo, tem que sempre checar, no nosso coração, se a nossa intenção, é pura de verdade, e não é, o Yetzirara, se realmente é pura, não tem problema nenhum, a gente conversar, com o nosso rabino, a gente Bezrat Hashem, desabafar, a gente pedir um conselho, pedir uma ajuda, porque normalmente, é a forma, que a gente consegue resolver, então, muitas vezes, tem situações, que a gente, não vai conseguir, pessoalmente, mas, colocando um intermediário, e alguém, que vai saber lidar, com a situação, alguém, que sabe, as ala rotas, do que é permitido, do que é proibido, a gente vai poder, resolver o problema, e, tudo isso, vai se transformar, numa grande mitzvah, Bezrat Hashem, então, por isso, a pureza do nosso coração, isso é fundamental, para transformar, um Lashonara, numa mitzvah, ou Deus nos livre, vice-versa, vamos ver agora, algumas situações, que, tem permissão, de fazer, de falar, de uma maneira negativa, e, obviamente, se tem permissão, isso, deixa de ser, uma haverá, deixa de ser, uma transgressão, Armiut Peamim, She Lashonara, mitzvah, vai ter, uma exceção, pouquíssimas vezes, guardem isso, no coração, se a pessoa, está encontrando, muitas permissões, de fazer Lashonara, quer dizer, que tem, alguma coisa errada, aqui, a exceção, da exceção, da exceção, vão ter, pouquíssimas situações, onde é permitido, a gente falar, alguma coisa, que pode denegrir, uma outra pessoa, Kegon, por exemplo, Shneire Shaim, She Nityatsula Sotraa, veio, aqui, uma pessoa, aqui, ele veio, duas pessoas, vieram, se aconselhar, com você, sobre fazer, uma coisa ruim, com alguém, então, eles vão, olha, a gente está, com o plano, a gente quer, prejudicar, o fulano, o que você acha? Mutar, Ligrom, belashonara, She, Isnu, Zé, Zé, de Yasura, Zé, Zé, a gente pode, fazer, Lashonara, um do outro, para jogar, um contra o outro, e que eles, façam mal, um para o outro, olha, que interessante, a Laha, fala, que eu posso, causar ódio, entre eles, se, vai salvar, uma terceira pessoa, desse mal, que esses dois, Dreshaim, esses perversos, querem fazer, para que eles não causem mal, para boas pessoas, aqui estão me perguntando, pergunta interessante, se é permitido a gente guardar rancor, de uma pessoa que fez mal para a gente, e que envergonhou a gente, na comunidade, não é permitido, de novo, não estou falando, que é uma coisa fácil, quando a gente é envergonhado, quando mancham o nosso nome, principalmente, quando a gente não fez nada de errado, isso dói, mas, mesmo assim, a Torá, ensinou para a gente, Loti, com velotitor, só para lembrar, é um ensinamento, que a gente já falou, centenas de vezes, na nossa aula, mas vale a pena, por isso que eu vou repetir de novo, esse passuk da Torá, de loti com velotitor, de não guardar rancor, e de não se vingar, olha que incrível, como termina esse passuk, Ani Hashem, eu sou Deus, o que quer dizer, porque que esse passuk, ele termina dessa maneira, quando acontece alguma coisa ruim, quando acontece alguma coisa negativa, mesmo se é através de uma outra pessoa, então, o que que acontece aqui, em última instância, é Hashem por trás, uma dica que eu já dei, quando a gente estudou, o livro Tomer Dvorah, a gente deve viver nossa vida, como se fosse um teatro, o que quer dizer viver a vida, como se fosse um teatro, a gente tem que saber, que as coisas acontecem, dentro de um script, então, se eu estou num teatro, e o outro ator, no meio da peça, ele começa a gritar comigo, ele começa a me chamar, de nomes feios, eu não vou ficar bravo, com o outro ator, talvez eu vou ter um questionamento, com o diretor da peça, o senhor diretor, por que que você mandou ele me xingar, e gritar comigo, no meio da peça, o diretor, ele vai ensinar, dentro do contexto da peça, era importante acontecer isso, também na nossa vida, é a mesma coisa, a gente está entre aspas, dentro de um grande teatro, e tem um diretor por trás, que está supervisionando, ele escreveu o script, se alguém fez mal para a gente, se alguém falou mal da gente, se alguém humilhou a gente, tudo isso estava nos planos, não quer dizer, que essa pessoa que fez mal, ele é um tzadik, ele resolveu, o diretor do filme, o diretor da peça, olha, eu preciso de um ator, para fazer o papel de malvado, essa pessoa resolveu, falou, pera, escolhe eu, o diretor, eu quero ser o malvado, tudo bem, essa pessoa, ela vai ser o malvado da história, e essa pessoa, depois, vai sofrer, a cobrança, que ele vai ter, que Deus vai cobrar, por que que ele aceitou, ser o malvado, da história, mas, a gente tem que lutar, a gente tem que saber, que em última instância, tudo é Hashem, tudo é para o bem, tudo é às vezes, para despertar, alguma coisa dentro da gente, talvez algum erro, que a gente cometeu, me dá, me dá, talvez sem intenção, eu posso ter humilhado alguém, eu posso ter feito mal, para alguém, Deus quer despertar a gente, Deus quer trazer limpeza, para a gente, em última instância, tudo é Hashem, tudo é para o bem, por isso, loti com, velotitor, não guarda rancor, não se vinga de ninguém, por que, porque em última instância, Hashem, ele está protegendo a gente, ele que está cuidando de tudo, e é ele que, em última instância, permitiu, que essa dificuldade, esse sofrimento, chegasse na nossa vida, verre noê, ame hazer harei noé, outra permissão da lahá, outra permissão da Torah, de Lashonara, quando você sabe, que uma pessoa, está procurando, uma mulher, para cometer adultério, com ela, mitzvah, ledaber, Lashonara, sheloia sua haverá, é mitzvah, de fazer Lashonara, desses dois, de maneira que a haverá, não aconteça, então, olha que incrível, situações que, através do Lashonara, eu posso evitar, uma transgressão grave, é mitzvah, a gente falar, Lashonara, o bem-makom, sheesh, lidog, shema, yetse, letarbutra, mutar, le sapere, Lashonara, al-ba-ley, ma-hloket, então, também, situações, que a gente, tem medo, através, tem que só tomar cuidado, mesmo, situações que, uma pessoa, peamima, filo quexé, roteira, chagamur, mesmo que, um transgressor, que é, um perverso total, tem que tomar cuidado, para não fazer nada, para humilhar, essa pessoa em público, se tem chance, dele sair do caminho, e Deus nos livre, se desviar, completamente, dos caminhos da Torá, então, de novo, olha o que, que o Rotsa de Kim, está ensinando, para a gente, a tentar, sempre ter bom senso, sempre pesar, muito bem as coisas, então, o Lashonara, ele, na maioria das vezes, ele acontece, quando a gente, fala coisas, sem pensar, sem fazer a reflexão, necessária, a gente fala, no instinto, a gente fala, de cabeça quente, imediatamente, depois, a gente se arrepende, do que a gente falou, mas, está falado, não tem volta, você pode pedir desculpa, você pode tentar consertar, você pode dar um presente, para a pessoa, mas, o Lashonara, ele foi falado, a verá, já foi feita, o coração da pessoa, já foi destruída, os danos, os danos, já foram causados, agora, o pedido de desculpas, não vai consertar, tudo que foi quebrado, significa, sempre, tentar, ter bom senso, Deus, deu para a gente, Baruch Hashem, o intelecto, para a gente usar, em todas as situações, da vida, e é, tem um ditado, interessante, que fala, que, o Shulhanarur, ele é dividido, em quatro grupos, o nosso código de leis, e falam, que tem um quinto grupo, do Shulhanarur, que é, o bom senso, então, quer dizer, também é alahá, também, é importante a gente usar, em todas as situações, o bom senso, se precisar, Bezrat Hashem, tem que se aconselhar, com o Rav, o Rabino, não é, também, para perguntar, desse tipo de situação, é importante, a gente se aconselhar, para fazer, da maneira correta, porque, muitas vezes, o Satano, ele vem se vestir, de Tzadik, ele vem transformar, a transgressão, numa mitzvah, aos nossos olhos, e, isso é muito grave, porque a pessoa, faz a verá, sem pensar, que é uma verá, e isso é muito difícil, dela fazer tchuvah, porque ela nem sabe, que ela fez, uma coisa errada, o mutar, le sapere, lachonara, al balei, mafloket, outra permissão, de falar, lachonara, sobre, pessoas, que são, causadores, de briga, causadores, de discussões, Shenemar, como está escrito, no Tanakh, no Sefer Malachim, vania voa harerha, humilei-se, et dvaraih, do que que está falando isso, só para entender o contexto, desse passuk, quando, o David Ameler, ele já estava, no final da vida dele, ele já estava, muito velhinho, ele tinha, Shlomo Ameler, era um dos filhos dele, era o filho de Batsheva, e David Ameler, já tinha prometido, que o rei sucessor, o rei que vai assumir, depois da morte dele, vai ser, Shlomo Ameler, mas David Ameler, tinha um outro filho, chamado, Adonial, mesmo, enquanto, David Ameler, ainda estava vivo, ele estava, muito velhinho, o Adonial, ele quis, tomar o poder, a força, ele fez, uma grande festa, ele convidou, as pessoas, mais importantes, do reinado, mas, ele não convidou, o profeta Natan, ele não convidou, o Shlomo Ameler, não convidou, algumas pessoas, que eram muito próximas, de David Ameler, e ele fez, uma festa, de autocoroamento, ele se autocoroou, o rei de Israel, então, está escrito, que a Batsheva, ela não sabia, o que fazer, então, ela foi procurar, o profeta Natan, e falou, o que que a gente faz, então, o profeta Natan, ele deu uma, o que que ele, instruiu ela a fazer, ele falou, olha, você vai entrar, para falar com o David Ameler, você vai contar, o que está acontecendo, o que o Adonial, ele está fazendo, toda essa marloque, que ele está criando, e, quando você estiver, no meio da tua frase, eu vou entrar, depois de você, e eu vou completar, as tuas palavras, quer dizer, eu vou dar uma, eu vou fortalecer, ainda mais, para mostrar, que realmente, tudo que você falou, é verdade, para que David Ameler, ele tome uma atitude, o povo, ainda respeitava, muito David Ameler, e quem ele, coroasse, publicamente, com certeza, o povo inteiro, ia aceitar, então, olha só, aqui, é um caso, de Lashonara, a Batsheva, está entrando, para fazer Lashonara, do Adonial, o profeta Natan, está vindo, para reforçar, as palavras dela, o que a Torá, está ensinando, para a gente, mitzvah, aqui é uma mitzvah, é um bal, Mahloket, é alguém, que está querendo, usurpar o trono, alguém, que pode, causar, uma guerra civil, que pode, causar, aqui, muitas mortes, muita destruição, então, aqui, a Torá, ensina, para a gente, que é, uma mitzvah, avur, asher, arbed, varim, truim, belashon, sarir, lishmor, lexonomeod, como muitas coisas, dependem, da nossa língua, a gente, cuidar, da nossa língua, muito, a gente, fala o tempo inteiro, olha que perigo, a gente, toma cuidado, com comida, para não comer, comida, não, kasher, a gente, de manhã, o café da manhã, o almoço, a janta, mas, falar, a gente, fala o dia inteiro, então, a gente, está com tropeço, na nossa frente, o dia inteiro, a gente, não pode baixar, guarda, um segundo, porque o satan, ele está o tempo inteiro, colocando tropeços, para a gente, cair, por isso, David Améler, ele falou, para a gente, guarda, tua língua, de fazer o mal, de falar coisas ruins, e os nossos sábios, falam no midrash, Masebe Adamehad, Shekara Barehov, ele traz um caso famoso, que aconteceu de alguém, que gritava na rua, Miro Tse Liknot Samahayim, quem quer comprar um elixir, de vida longa, quem quer vida, Bokola Olam Liknot, opa, quem não quer vida, todo mundo, veio comprar o elixir, de vida longa, Veotzi Sefer Teilim, e esse homem, tirou do bolso, o Sefer Teilim, um Salmos, Verala Rema Shekatuv, e abriu no Passuk, que está escrito, Mia Isha Hafez Haim, quem é a pessoa, que ama a vida, Oredyamim Lirotov, quem é a pessoa, que ama os seus dias, para ver o bom do outro, para ver o melhor, Netzor Lishon Hamerah, é aquele que guarda, a sua língua do mal, quem quer ter vida longa, Rafet Haim, Zeher Tzadik Livraha, ele viveu até os 94 anos, e não é coincidência, uma pessoa, que a vida inteira, guardou sua língua, e que ensinou as pessoas, a guardar sua língua, teve Arihut Yamin, teve um alongamento, dos seus dias de vida, o Kishera Azera Bianai, e tinha um Raf, que morava na cidade, quando o Raf Bianai, viu isso, ele convidou, aquele homem na casa dele, serviu comida, para aquele homem, vai iscau, serviu bebida, para ele, venatan Lomaot, e deu dinheiro, para aquele homem, os Talmidim do Rav Yanai, perguntaram para ele, a data, lo yadatas, e a passuk, que vergonha, até agora, até hoje, se não conhecesse passuk, qualquer criança da escola, conhece esse versículo da Torá, a Marla Ren, respondeu para eles, yadati, eu sabia, óbvio que eu conhecia, esse passuk, avá lo shamati, alibo, lisa erbe, da varzé, lo samti alibi, lisa erba da varzé, eu nunca tinha colocado, no coração, o quanto, a gente tem que ser cuidadoso, o que xeaiti, corezeba, passuk, avartya lave lo raspi, quantas vezes, eu li esse passuk, e eu passei, e eu não dei, atenção necessária, o bazeve, que mubiadi, o meata, ezaer, e o ter bilsoni, agora, esse homem, ele teve um mérito muito grande, ele tirou da minha cabeça, e ele plantou no meu coração, e a partir de hoje, eu vou me cuidar muito mais, para não fazer lachonara, pessoas que se acostumam, de bajulá, de zombar, de falar lachonara, de falar mentira, e agora, ele quer fazer tchuvá, de tudo isso, ele precisa fazer, uma proteção muito grande, não é fácil, a hora que a gente acostuma na vida, não ter freio na boca, a tchuvá é muito difícil, então, a gente tem que, a primeira coisa, se afasta daqueles amigos, com quem você fazia lachonara, com quem você falava besteiras, porque se você se juntar a eles, você vai acabar de novo, fazendo lachonara, falando besteiras, se acostuma a ficar em silêncio, a gente não tem obrigação, de falar, a não ser que seja, uma coisa positiva, que seja para o bem, que seja alguma coisa, que vai trazer benefício, para o mundo, se não ter o que falar, ficar em silêncio, não tem problema nenhum, não tem transgressão nenhuma, mas falar e falar mal, a gente pode estar destruindo, mundo espiritual, a gente pode estar destruindo, a vida de uma pessoa, na dúvida, fecha a boca, se não sabe, se pode falar ou não, fecha a boca, o Hafez Haim, tem coisas na Lachá, que ele chega à conclusão, que ele tem dúvida, se é permitido ou não, então, os nossos sábios explicam, qualquer situação, que tem dúvida, é melhor fechar a boca, porque se chegar no Shamaim, e perguntarem, por que você não falou, que era permitido, a gente vai poder falar, olha Deus, eu estava com medo, que era Lachonará, por isso que eu não falei, lá no Shamaim, certeza, vão falar cola, cavoto, tudo bem, agora, se for o contrário, se era, verá, e a gente achou, que era permitido, com certeza, a cobrança no Shamaim, ela vai ser muito maior, vamos se acostumar, a ficar em silêncio, a gente tem que se acostumar, a querer ficar mais sozinho, a estudar mais Torá, sempre quando a gente vai abrir a boca, andar com pessoas de Torá, andar com pessoas de temor a Deus, sempre os assuntos que vão sair da nossa boca, que sejam palavras de Torá, palavras de consolo, palavras de incentivo, coisas positivas, vamos falar mais de ideais, vamos falar mais de coisas para construir, e Deus nos livre, vamos fechar a boca, hoje a gente está acabando o Passuk, de Lachonara, o capítulo de Lachonara, vamos acabar com o Lachonara, da nossa vida, vamos fazer uma Kabbalah, Bezrat Hashem, como a gente começou falando, da mesma maneira, que a gente viu, o mal que o Lachonara, ele causa, se a gente conseguir, fechar a boca, vamos fazer uma Kabbalah, em nome de todas as pessoas doentes, que estão precisando de ajuda, que estão precisando, de irachamim, de misericórdia, a gente vai fazer uma Kabbalah a cada um, tentar se controlar mais, fechar um pouco mais a boca, e Bezrat Hashem, isso vai trazer cura, isso vai trazer a Geulah, que vem o Mashiach, que acabe todas essas dificuldades, a gente vai ter, a nossa plaquinha do Beita Midash, doado pela família fulana, mas como que a gente vai doar, fechando a nossa boca, sem falar Lachonara. Shavua Tov para todo mundo. Shavua Tov para todo mundo.